Pra você que acha que, ah, inglês é isso, inglês é aquilo, não preciso de inglês pra nada na vida, presta atenção. Existem oportunidades que, às vezes, você tá deixando de ter na sua vida porque você não fala inglês, porque essas oportunidades nem chegam nas pessoas que não falam inglês. Se o seu objetivo é ser fluente, ficar, falar inglês fluente ou de forma simples e definitiva, você precisa começar a estudar inglês agora. Agora, por quê? Você pode tá perdendo oportunidades porque você não fala inglês. Só por isso, né? Então, assim, eu sei que vocês já devem ter ouvido falar demais, ah, que inglês isso, ah, inglês abre as portas do mercado de trabalho. Se você fala inglês, você tem oportunidades, o seu salário dobra, clica, clica, né? Um monte de coisa, gente. Mas tem oportunidades que você só fica sabendo se você tá por dentro da comunidade do inglês, Então, assim, se aquele rapaz que era rotariano não me conhecesse e não soubesse que eu falava inglês, fluente, né? Ele não teria me falado sobre essa prova e eu não teria ficado sabendo dessa oportunidade. Pensa comigo, gente. Inglês pode te trazer oportunidades que você acha que nunca vai ter na sua vida, só porque você fala inglês. Então, se você quer ter mais oportunidades, se você quer abrir portas pra você na sua vida, você precisa começar a estudar inglês. Agora! Já perdeu tempo, né? Já tá moscando, né? O que você fez aí durante dois anos de lockdown? Tava na sua casa, não aprendeu inglês? Por quê? Tava me esperando, né? Não esquecendo da nossa Masterclass, a nova era do inglês fluente. Se você tá vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro e ainda não se inscreveu na Masterclass, a nova era do inglês fluente, corre porque ainda dá tempo, tá? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo com todos os segredos pra você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. O link pra você fazer a sua inscrição está na minha bio e também está na descrição deste vídeo. Então, vai lá e faz a sua inscrição.